Será que vai dar uma tomada aí? Bichos, saem dos lixos Baratas, me deixem ver suas matas Ratos, entre os sapatos Do cidadão civilizador Baratas, me deixem ver suas matas Ratos, entre os sapatos Do cidadão civilizador Pulgas, que eu vi para minhas ungas Concentradas Dá um sorrisinho, dá um reprimir Os principais objetivos desse nosso encontro aqui hoje Além de nos conhecermos, que é super bom Porque às vezes no evento a gente passa por um Mas eles sabem o que é e fala Mas é muito legal esse gol Porque a gente tem a oportunidade de se conhecer Um abraço para a galera